Fala, aqui é o Max Seixeira do Ganano Automático e no vídeo de hoje uma estratégia que eu achei no mínimo surpreendente pra você ganhar uma boa grana com um método que envolve apenas um botão. Tá curioso? Bora pro vídeo! Essa dica é sensacional e no mínimo inusitada porque você vai ajudar pizzarias. É isso mesmo que você ouviu, um método que envolve um clique pra você ganhar uma boa grana extra em dólar praticamente todos os dias. É fácil, grátis, você só vai precisar usar um pouco aí do seu tempo pra fazer. Já imaginou você ter esses resultados com grana entrando todos os dias, toda semana na sua conta, mesmo que você não tenha feito nada na internet ainda, mesmo que você tenha zero de conhecimento? Agora é claro, não tem mágica, você tem que tomar atitude, você tem que agir. E se você é daqueles que já fiz coisas na internet e nunca tive resultado, ou você fez alguma coisa de errado, ou você não aprendeu do jeito certo, ou com as pessoas que entendem realmente da coisa e que tem resultados de verdade como esse daí. E essas pessoas tiveram esses resultados usando isso aqui, usando o celular, pra sair do sufoco, pra não precisar mais se humilhar procurando emprego que às vezes paga um salário que chega a ser ridículo, pra não ter que negar alguma coisa pros filhos, pra família, porque a grana não dá, né? Eu já tive aí desse lado, por isso eu quero te fazer uma proposta. Clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário que você vai conhecer uma das coisas que realmente mudaram a minha vida. Não deixa de dar uma olhada nesse link, porque às vezes a gente tá tão mergulhado, tão envolvido nos problemas que a gente não consegue perceber quando uma oportunidade que pode realmente mudar, transformar, a vida da gente aparece. Então, começa a mudar o seu jogo hoje mesmo, cara. Clica nesse link aqui embaixo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá então conhecer esse método aí pra ganhar uma grande em dólar, ajudando a pizzaria, que negócio louco é esse? Calma que eu vou explicar tudo certinho, é tranquilo, vocês vão curtir, eu tenho certeza. E mais uma vez, tudo que eu trago aqui são oportunidades, tá? Você tem que testar, experimentar, botar a mão na massa pra ver se funciona, se é interessante pra vocês, se é legal, porque eu procuro botar no radar aí o que eu vejo de método, dica nova, principalmente fora do Brasil. Trago aqui correndo pra vocês, pra vocês testarem, experimentarem e falarem se é legal, não é? Se é fake, se é uma porcaria, se for descarta, porque eu tenho mais de 160 vídeos aqui no canal pra você experimentar e ver o que é legal pra você. Sem mais enrolação, vamos direto aqui pro Chrome, onde a gente vai começar aqui na primeira plataforma que você vai precisar pro método, beleza? Lembrando que é tudo grátis. Então a primeira plataforma é uma que eu sempre falo aqui, que é o método de pagamento que você vai usar na plataforma, né? Que a gente vai fazer pra você ganhar a sua grana em dólar, beleza? Então é o seguinte, como eu sempre falo, quem não sabe o que é PayPal, que é um método de pagamento super tradicional, bacana, né? Um dos primeiros da internet, eu tô deixando aqui no card, como sempre, um vídeo tutorial ensinando você a como abrir uma conta no PayPal, beleza? Então já bota aí na sua cabeça que você vai precisar deixar a sua conta no PayPal, como todos os vídeos que eu trago aí, que é uma plataforma de pagamento. Já resolve isso e tira da frente, beleza? Aí a segunda coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Você vai entrar no seu Google Docs, tá? Se você digitar Google Docs, né, no Google, né, já vai aparecer aqui pra você, ó, docs.google.com e tal. Vai aparecer essa página, beleza? Aí você vem aqui no cantinho, nesses três risquinhos aqui, ó, você vai clicar e você vai achar isso aqui, ó, planilhas, né, que é tipo o Excel do Google, de graça online pra você usar, tá? A gente vai usar essa função aqui, planilhas. Quando você clicar aqui, você vai cair numa página dessa daqui, ó, que eu já deixei pronta aqui pra gente, tá? Você vai cair numa planilha e aí o que você vai fazer, ó, você vai, né, você vai botar aqui na primeira coluna, você vai colocar nome. Na segunda coluna, website. Na terceira, palavra-chave. E na quarta, e-mail, tá? Por enquanto, você vai fazer isso. Você vai deixar essas quatro coisas aqui, né, organizadinhas e tal. Eu já fiz aqui, já deixei pronto pra gente ganhar tempo. É só vir aqui, escrever nome, escrever website, papapá, beleza? Depois você põe o nome aqui no documento que você quiser, tá? Aí, a terceira plataforma que a gente vai usar e aí começa o nosso jogo, tá? É o Fiverr, tá? O Fiverr é uma plataforma de freelancers que eu já trouxe aqui várias vezes. Tem em português e tudo, tá? Só que a gente vai usar em inglês, porque é sempre pra pegar o mundo todo aí pra ganhar em dólar, tá? Mas não se preocupe que você não vai vender nada, você não vai ter que oferecer nada, você não vai ter que, né, ser freelancer, né, dentro do Fiverr, não é isso, tá? Essa plataforma é uma plataforma de freelancer super famosa, né, como o Orkana e outras plataformas. Então, o que a gente vai fazer aqui dentro do Fiverr, se a gente não vai anunciar algum serviço nosso pra vender? Você vai correr a página, tá? Até o final dela aqui. E você vai achar isso daqui, ó. Afiliado, né, ou affiliates. Você vai clicar aqui e aí a gente vai ver como a gente vai ganhar uma grana, tá? Com apenas um botão que eu falei, que é um clique que vai pagar essa grana pra você. Tranquilo, calma que eu vou explicar certinho. Se você tá gostando do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal, hein? Não esquece. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o plano de comissões, só pra gente ter uma ideia. Aqui é por CPA, né? É um clique por ação. Ele paga pra você por uma ação, né? Simples ação. Se o cara clicar e fizer lá o que ele tem que fazer, no caso, comprar lá o serviço de alguém dentro do Fiverr, dependendo do serviço e do valor, né? Principalmente se ele tá nessa categoria Pro, né? Que é profissionais que estão oferecendo algum serviço. Você pode ganhar de 15 a 150 dólares, tá? Numa clicada só. Numa clicada só. Ou seja, se você conseguir isso cada dia, você pode ganhar até 150 dólares por dia. Quanto são 150 dólares por dia? Vamos dar uma olhada aqui no câmbio hoje que eu tô gravando o vídeo. O dólar até deu uma caidinha, ó. R$789,57 com um único clique ali. Você pode ganhar menos? Pode ganhar menos, né? Eu tô mostrando aqui o mais bacana, que é o de 150 dólares. Cadê? Tá aqui. O de 150 dólares, tá? Então tá aqui, ó. Quer ver, ó. Ó. Se for categoria Pro, como eu falei, né? Que é um profissional mesmo oferecendo, 150 dólares você pode ganhar. Se for nessas outras categorias aqui, industrial, não sei o que, tá os 50 dólares. Mas calma que a gente vai escolher um serviço que cabe dentro dos 150 dólares, beleza? Então tá aqui, né? Todas as categorias. E aqui ele fala o seguinte, ó. Que você vai ganhar isso na primeira compra que essa pessoa fizer, né? Então se a pessoa fez a compra lá, né? E te deu aí 150 dólares de comissão. Se ela for um dia comprar uma segunda coisa, essa pessoa já não paga mais comissão pra você, tá? A compra dela, a segunda compra, não. É sempre a primeira compra de um cliente, tá? Mas até aí, tudo bem. Porque você vai chamar vários clientes, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ganhar dinheiro. Olha aqui, ó. Aqui embaixo, ó, né? Encontre seu plano, que não é o que a gente vai... Aqui, ó. Né? Vou até traduzir pro português pra todo mundo aqui, pra ficar mais fácil. Interessado em se tornar um afiliado Fiverr? Comece a ganhar agora. Vou clicar aqui. Tô indo rapidinho, gente, pra o vídeo não ficar muito longo. Aqui é um cadastro simples, tá, gente? O que você vai fazer? Aqui, ó, o tipo de conta, né? Aqui você coloca Private, né? Que é a conta particular. Você não coloca empresa, você coloca Private. Aqui você vai colocar o seu primeiro nome, o seu sobrenome, você vai colocar seu e-mail, um nome de usuário, né? Que você vai criar, conta, desculpa, senha, confirma a senha, país, né? Aqui você pode deixar em inglês ou português, tanto faz. Aqui você vai colocar seu celular e aqui você vai colocar, como várias plataformas hoje pedem, o seu usuário de Skype. E vem aqui e coloca e dá um Next, tá? Quando você der o Next, você vai cair na página de login. Entrar aqui na minha conta que já tá pronta e já volta. Beleza, fez lá, né? Foi pra página de login, fez o seu login, vai cair nessa página aqui, isso aqui você fecha, tá, tranquilo. Tá, aí o seguinte, ó, tem aqui para ir nada de controle e tal, que é, né, quando você estiver ativo, tendo seus ganhos e tal. Aí você vem aqui, ó, agora é importante você pegar o passo a passo, por isso que é legal ver o vídeo até o final, porque tem sempre um passo a passo, você pula um, né? Você acaba perdendo a sequência e não funciona. Então vem aqui, ó, em Marketing Tools, né? Ferramentas de Marketing aqui. Aí aqui você vai correr e vem aqui, ó, em Default, em Deep Links, tá? Você vai clicar aqui, beleza. Aqui estão os links, tá, de afiliado. Aí tem um monte aqui, né, Fiverr CPA, né, o CPA, Híbrido, não sei o que e tal. Esquece tudo isso, tá? Isso é importante, você tem que usar esse primeiro link aqui, ó, CPA, Fiverr CPA. Só que é o seguinte, se você copiar aqui, ó, aqui tem um pulo do gato sensacional, é aqui que você vai ganhar grana, tá? Presta atenção. Você vai, se você pegar esse link aqui, como ele tá, ó, eu vou dar um copy e vou abrir uma página aqui, ó, e vou, né, e vou botar ele aqui e vou pra lá. O que vai acontecer nesse link afiliado? Ele vai levar pra primeira página do Fiverr. Isso é o que você não quer. Você não quer que a pessoa caia na página do Fiverr pra ver o que ela vai fazer, não. Você quer que ela vá em um determinado produto, beleza? Em um determinado produto que a gente vai ver agora. Eu vou passando passo a passo pra vocês. Então, é o seguinte, ó, é... O que que a gente vai fazer? Você vai vir aqui na página do Fiverr, aqui de busca, né, a primeira página do Fiverr lá que a gente entrou, né, a página normal, nada de afiliado, a página normal de qualquer usuário e tal. Você vai dar a busca aqui numa coisa chamada Local... Local... SEO. O que que é o SEO, né? O Search Engine Optimization, né, que são os mecanismos que fazem o quê? Você ranquear no Google, né, o seu site, a sua empresa aparecer melhor nas buscas, né? Então, aqui, ó, a gente vai achar profissionais que fazem isso pra pessoa que tá, né, que tá precisando melhorar a, né, a posição dela dentro do Google. Então, aqui tem vários profissionais, né? Se a gente pegar esse aqui, por exemplo, ó, né, esse cara aqui, ó, é 5 estrelas, e ele começa aqui, ó, em 2.700 dólares. Esse outro aqui é 4.9 estrelas, e começa em 165 dólares, tá? E esse cara aqui, né, ele tá em 27. Vamos pegar esse mais, com preço menor, né, pra gente não assustar ninguém. Vamos entrar nele aqui, ó, no serviço desse cara. Vamos lá, né? Ó, eu vou fazer 350 citações no Google Maps, né, ranqueando você, é, beleza e tal, né, por 27 dólares. Aliás, 27 dólares. Por 27 reais. 27 reais. Então, eu nem sei quanto é isso, deve dar uns 5 dólares, é isso? 4, 5 dólares, né? Então, vamos lá. E é o seguinte, por que você vai ganhar dinheiro? Porque se o cara, se o cara, pra o cara poder contratar alguém aqui, ele tem que se cadastrar no Fiverr, ele tem que fazer uma conta no Fiverr, né? Por isso que você pode ganhar aí uma grana. E ele sendo empresa, né, ele pode, ele pode pegar o plano mais caro. Por exemplo, ó, aqui é o básico do cara. O pacote estándar, que é o regular, né, o normal, ó, 359 reais. E o premium, né, que ele vai fazer vários serviços do cara, né, ele cobra 967 reais. Beleza? que deve dar uns quase 200 dólares, né? Então, esse aqui que interessa pra gente, né? O cara, o cara pagar isso daqui. Mas, enfim, eu tô só mostrando que esse cara aqui é um bom cara pra gente pegar, né? A gente pode pegar outro, mas, olha, ele tem 4.622 comentários de pessoas que gostaram do serviço dele. Ou seja, ele quase já fez 5 mil serviços aqui dentro, né? E ele é 5 estrelas. Então, isso aqui é legal pra gente. Então, beleza. Então, tem esse cara aqui, né? E o que a gente quer, então, naquele link? Que caia num cara direto. Seja esse, seja qualquer outro que você escolher. Mas você quer que o seu link de afiliado já traga direto pro cara que você quer vender o serviço. Você não quer cair na primeira página do Fiverr, né? Que não vai adiantar nada. Então, esse é o pulo do gato. O que você vai fazer? Você vem aqui, ó, tá vendo que tem um endereço aqui e tem um ponto de interrogação? Você pega aqui, ó, de SEO pra trás, ó, antes do ponto de interrogação. Você vai copiar, ok? E volta aqui na página de afiliado. Cadê? Tá aqui, ó. Pronto. Aí tá aqui, ó, tá vendo? Fiverr CPA. Aí você vem aqui, ó, tem isso aqui, deixa quieto. Isso aqui, deixa quieto. Aí você vem nesse LPURL. Vem aqui e cola esse link que a gente copiou lá. Pronto. Eu vou pegar aqui, ó, o link. Tá vendo como é que ele ficou? Volto aqui, vamos testar ele. Vamos ver se ele leva direto pro produto. Beleza, já caiu no cara aqui que a gente quer vender, certo? Então, vocês viram se... Ficou meio confuso? Depois você volta o vídeo e vê direitinho essa parte. Mas vocês viram, é tranquilo. Só que a gente não vai usar o link assim porque ele é monstruoso, né? Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar e entrar, por exemplo, nesse daqui, ó. Nesse site, o Cutly. Que é primo lá, irmão do Bitly, né? Cutly. Ele faz o quê? Ele encurta o link, beleza? A gente joga ele aqui. Pum. E vai apertar Shorting aqui pra ele encurtar, né? Tá aqui, ó. Já encurtou, tá vendo? A gente vem aqui, ó. E a gente vai usar esse link aqui quando a gente tiver no momento de usar. Eu vou voltar aqui pra falar pra vocês. Então, deixa ele aqui, por enquanto, encurtadinho, bonitinho. Pelo amor de Deus, então me mostra como é que a gente vai ganhar dinheiro aí com essa história de pizzaria. Calma que agora a gente vai entrar no método. Então, presta atenção que esse passo a passo é importante. A gente vai entrar aqui no Google, beleza? No Google. E vai colocar uma palavra-chave. O que é palavra-chave, né? São as palavras ali, a expressão, a frase que a gente usa pra fazer uma busca, uma pesquisa no Google e que os robozinhos lá, o algoritmo, né? Faz lá a pesquisa e acha o resultado pra você. A gente vai usar em inglês nos Estados Unidos. Por quê? Porque a nossa estratégia é voltada para os Estados Unidos ou, né? Geralmente a gente usa inglês pra pegar o mundo, mas nesse caso aqui a gente vai pegar o mercado americano. Então, a gente vai botar aqui, ó. Best Pizza. Ó, já até fiz uma pré-busca aqui em Los Angeles. Por que Los Angeles? Pode ser Nova York? Pode. Pode ser Chicago, São Francisco, Boston. Enfim, vocês escolhem. Precisa ser pizzaria? Não. Pode ser barbearia, cabeleireiro, oficina de bicicleta, o que você quiser. Cafeteria. Eu peguei pizza porque é uma coisa que, como aqui no Brasil, tem muito lá, né? Então, é mais comum um exemplo. Então, aparece aqui, né, a busca aqui, os resultados e tudo mais. E aí, o que acontece, né? Pelas pesquisas, estatísticas, né, as pessoas geralmente compram ou usam um serviço que aparece nas primeiras posições do ranking, na primeira página. Quando vai pra segunda página, já cai não sei quantos por cento lá de efetividade. Terceira, quarta, enfim, é um desastre, tá? Principalmente no mercado americano. Então, o ideal pra um cara que tem um produto, que tem uma empresa, é aparecer na primeira página. E aí, se possível, no primeiro lugar ou nos primeiros lugares do ranking. É isso que a gente vai ajudar o cara. Mas quem vai fazer isso? Você? Não. Quem vai fazer isso é aquele cara lá que a gente achou, lembra? Aquele serviço lá, custa 967, no premium, ele faz não sei o quê, que se a pessoa comprar, você ganha até 150 dólares. Então, esse cara faz isso aqui, ó, tá vendo? Ele pega o seu negócio, a sua empresa e joga aqui na primeira colocação aqui do Google. Isso dá uma diferença ferrada aí no faturamento dele. Então, é super interessante. Então, vamos voltar aqui. Tá aqui, né, as pizzarias, né? A gente vai fazer o quê? Vai pegar esse cara aqui que tá em primeiro lugar no ranking? Não, né? A gente vai pegar o cara que tá na segunda página. Vem aqui, ó, segunda página. A gente vem aqui, põe Maps. Maps, aí vai aparecer, é claro, o mapa aqui com as localizações. E as pessoas que estão, as pizzarias que estão na segunda página. E claro, ó, essas aqui, ó, são anúncio, hein? Então, na segunda página são anúncio, ou seja, um SEO mal feito. Aí tem aqui, esse cara aqui, Marcos Pizza, Pizzaria Mozza, tal, né? Enfim, vamos pegar, sei lá, vamos pegar esse cara aqui, tá? Ah, não, esse cara aqui é anúncio, ó. Vamos pegar esse aqui, ó, Pizza Mozza. Vamos clicar aqui. Tá, beleza. Esse Pizza Mozza aqui, ó, Pizzaria Mozza, beleza? Tá aqui, tem os dados e tal, tem site aqui, tá? Tá tudo certo, certo? O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai alimentar aquela planilha que a gente fez, lembra essa planilha aqui? Que a gente construiu? A gente vai alimentar ela, a gente vai botar os dados aqui, certo? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar o nome. Primeira coisa, pegar o nome aqui, ó. Pizzaria Mozza, né? Vamos pegar aqui, vem na planilha, e coloca aqui. Não me pergunta, porque esse quadradinho tá dessa cor, tá? Vamos lá, website. Vamos pegar o website dos caras, vem aqui, cadê o site? Site, tá aqui, ó, website. Por que que a gente vai pegar o website? Por isso daqui, ó. Vamos entrar na página deles aqui. A gente vai pegar o website porque a gente precisa do e-mail deles, né? E, geralmente, lá naquela página, a gente não vai achar o e-mail, certo? Então, vamos lá. Aqui, New Port Pitch. Vamos ver aqui. A gente entrou aqui. Isso pra qualquer site, tá, gente? A gente vai procurar aqui, ó, onde tá o contato. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa de contato. Location, não, deixa eu ver aqui. Aqui, Contact Us, tá aqui, ó. Bem escondido, né? Ó, tá vendo aqui, ó. Info, tal. A gente vai pegar aqui o e-mail deles aqui, ó. Beleza? Vamos copiar. Vamos botar na planilha e vamos colocar aqui, ó, no e-mail. Beleza. Website, né? Como a gente pegou ali, ó. A gente pode colocar ali só pra gente ter o registro. Se for fazer, por exemplo, se colocar aí e for fazer depois, você não se perde. Tá aqui. E a palavra-chave que a gente usou, né? A palavra-chave que a gente usou foi Best Pizza in Los Angeles. Tá, essa palavra-chave que a gente usou na nossa busca. Se for Nova Iorque, Nova Iorque. Se for Chicago, Chicago. Ou seja onde for, né? Que você vai usar. E aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer isso com vários e vários e várias pizzarias. Né? Você pega aqui, tá vendo? Todas essas daqui. Tá vendo quanto você pode fazer? E você pode ir pra terceira, quarta página. E aí, como é que vai funcionar nesse esquema? Onde tá o tráfego grátis aí que a gente vai levar para o seu link que a gente preparou? Lembra o link que a gente preparou? Já deixou ele prontinho aqui, ó. Né? Como é que você vai levar a pessoa pra clicar lá e ter a possibilidade de ganhar de 15 a 150 dólares, né? Como é que a gente vai fazer isso, tá? Como é que a gente vai fazer esse tráfego, né? Acontecer. Eu vou, deixo que disponibilizar pra vocês esse doc aqui que eu já deixei prontinho pra vocês que é um texto base aqui pra vocês mandarem um e-mail pra cada site que vocês botarem aqui na planilha. Cada pizzaria que tá lá precisando de um serviço de SEO pra ela subir lá na pesquisa do Google. Então, tem aqui já um texto bacana vendedor aqui pra você mandar. No corpo do e-mail você vai colocar esse texto aqui, ó. Né? Ei, né? Olá! Aí, nome da empresa. Então, você vem aqui e pega o nome da empresa. Nesse caso, o primeiro aqui depois vocês vão... Eu tô usando um exemplo só, né, gente? Vocês vão pegar depois fazer isso com várias... com vários exemplos. Então, ei, né? Nome da empresa. Aqui, ó. Pum. Pronto. Né? Ei, pizzaria Moza. Né? É... Eu tava fazendo aqui uma pesquisa rápida num... na sua área e tal e eu reparei, né? Eu notei que a sua empresa, né? Ela tá ranqueando na segunda página, né? Depois que eu procurei pela palavra-chave Qual que é a palavra-chave? PESPIZZA em Los Angeles. Você vem aqui substitui isso. Existem muitos negócios, né? Muitas empresas na segunda página. Eu estou procurando por três. Apenas três que eu vou poder ajudar, né? Três empresas, três... As três primeiras empresas, né? Que eu olhar, que me mandarem um e-mail eu vou poder ajudar to get it into the first positions, né? Eu vou ajudar a... a pessoa ranquear nas primeiras posições. porque existem apenas... Aqui, o 10... Apenas poucas... São poucas primeiras posições na primeira página, né? Então, eu não consigo ajudar. Eu não posso ajudar todo mundo. Então, me deixe saber se você tá interessado nesse serviço, né? Eu tenho mais de mil clientes felizes. Como assim mais de mil? Lembra aqui? Né? Que ele... Ele colocou aqui, ó... Mais de quatro mil, né? Não tô colocando nem quatro mil. Tô colocando mil. Mil já... Mais de mil clientes felizes e tal. Porque, sei lá, se botar quatro mil o cara pode achar a forçação de barra. Obrigado. E aí, vocês podem ver aqui que o nosso link aqui, ó... Esse link não está nesse texto. Por quê? Porque você vai mandar o e-mail, né? E você só vai mandar o link quando ele responder Ah, tô interessado. O que que é? Que você pode fazer. Aí você manda só o link. Por quê? Porque quando você manda o link no e-mail já de cara ele pode cair na caixa de spam, né? Porque o e-mail tem um link, né? Suspeito e tal. Não. Quando ele responder, né? Porque você tá falando aqui deixa eu saber se tá tudo certo se você tá interessado porque eu só posso ajudar três pessoas, né? Três empresas aí a ranquear lá na primeira página porque eu não consigo ajudar todo mundo tem poucas, né? Poucas vagas ali. Então, você vai mandar o seu link que você deixou ali quando ele responder, beleza? Ó, vou entrar no meu e-mail de teste aqui como se fosse mandar o e-mail aqui, certo? Beleza. Aí aqui, ó tá vendo? O e-mail qual que é? Você vai pegar lá na sua planilha por isso que é legal tá tudo organizadinho. Tem aqui o e-mail da pizzaria, né? Tem aqui no meu e-mail coloquei aqui o endereço o subject é o assunto né? Então, eu já deixei aqui, ó qual que é o assunto? Tá aqui, ó assunto você está perdendo clientes eu posso ajudar por favor, abra você vai copiar e colar aqui certo? E depois você vai pegar né? o texto aí que você personalizou depois você muda aqui essas patinhas pra cada pizzaria você muda o nome, né? Claro Aí você pega aqui né? Copiou vem aqui no corpo do e-mail, né? E dá um paste e manda certo? É isso, gente beleza? É isso, tá? Aí o cara se interessou falou poxa, mas eu estou interessado e aí? Aí você manda o link esse link aqui que você fez nunca te li pra ele né? E aí se ele comprar o serviço lá daquele cara você pode ganhar aí até 150 dólares Curtiu? Tá com dúvida? Nossa, que louco muito passo Volta o vídeo, né? Volta o vídeo e vai pegando trechinho por trechinho é simples, tá? É porque eu tenho que fazer numa paulada só parece que é muito complicado mas não é certo? E pra você que ficou até agora eu estou deixando o link de dois ou três vídeos aqui embaixo na descrição onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet eu vou ficando por aqui deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com toda a galera que está precisando fazer uma grana essa e claro não esquece de clicar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida e aí e aí